Em primeiro lugar, disparada, é a questão da autoconfiança, como eu já falei. Porque esse cara autoconfiante, ele tem coragem de falar uma coisa que ele não gostou. Ele tem coragem de quebrar um padrão, tipo o Luiz deu aqui o exemplo, né? De falar, então, o que você vai me perguntar agora, sua vez? Isso é uma coisa que a mulher não tá esperando, né? A gente fosse falar... Inverter a pergunta que eu fiz da... O que os homens mais admiram na mulher e se conectam, tirando a beleza. E a gente fosse perguntar o que a maioria das mulheres olham e admiram num cara, tirando a parte beleza. O que você começaria pontuando, assim? Olha, em primeiro lugar, disparada, é a questão da autoconfiança, como eu já falei. Porque esse cara autoconfiante, ele tem coragem de falar uma coisa que ele não gostou. Ele tem coragem de quebrar um padrão, tipo o Luiz deu aqui o exemplo, né? De falar, então, o que você vai me perguntar agora, sua vez? Isso é uma coisa que a mulher não tá esperando, né? E isso faz ela ficar um tanto quanto... Ela pensar sobre aquilo, faz ela questionar alguma coisa e faz ela entender que esse cara é um cara autêntico. Quanto mais autêntico o cara for, mais digno da admiração dela, ele também vai ser. Então, autoconfiança é o primeiro ponto, sem dúvida alguma. A segunda coisa, sem dúvida, assim, hoje em dia mais ainda, que é a questão da iniciativa. Então, um cara que não tem iniciativa... Quando eu falo iniciativa, não é fazer tudo, 100% do movimento, da situação. Não é isso. E, às vezes, até alguns homens me escrevem, falando assim, Ah, mas ter iniciativa o tempo todo, puxar papo o tempo todo, cansa. A gente também cansa. É cansativo, é isso, é aquilo. Aí eu falo assim, você não tá entendendo. Se você tem que tomar iniciativa com essa mulher o tempo todo, ela não tá interessada em você. Você está fazendo um movimento que você está fazendo uma força sobre algo que não é força, é jeito. Nossa, né? Se você foi até um certo ponto, você fez a sua parte e essa mulher não te correspondeu, ela não está afim de você. Entenda isso. Tem alguns homens também que não entendem. Ah, Dani, rápido. Eu preciso interromper porque tem tudo a ver. Agora, imagina quando é a mulher falando que só ela tem a iniciativa. Gente, aceitem. Só ela manda mensagem. Tá tudo bem. Tá tudo bem a pessoa não te querer. Não é o fim do mundo. Aceitem. E isso vai criando na outra pessoa realmente um sentimento de cansaço, de angústia, de ansiedade. Pra que você vai ficar se martirizando dessa forma? Simplifica as coisas. Não tá rolando. Beijos, tchau. Você já foi lá, já falou, já chamou a pessoa três vezes. Nunca quis sair com você, não quis remarcar. É isso. Aceita. E segue. Tá tudo bem. Não é o fim do mundo. Sabe? Então, ó. Autoconfiança. Iniciativa. Iniciativa, gente. Na medida certa. Se ofereça. Chama pra sair, né? Puxa um assunto. E perceba a respirocidade que essa mulher vai ter com você. Se ela tiver, bacana, continue. Se ela não tiver, para. Simples assim. Para. Vai pra próxima. Ah, não. Mas eu fico pensando. Eu fico, não sei, né? Culpado. Não sei se eu fiz. Meu querido, lava sua alma. Você fez três vezes. Ela não quis. Ou, né? Ficou ali naquela coisa. Te enrolando. Entenda. Essa mulher não merece seu tempo. Tá tudo certo. Segue a vida. Sem ficar se martirizando. Sem ficar se culpando. Sem ficar insistindo. Achando que, ah, não. Porque eu tenho que fazer não sei o que. Não. Você não tem que fazer mais nada. Você já fez. Ela não quis. Próximas. Tá tudo bem.